Responde Ai, o que esse garoto quer? Fica mandando figurinha Ah, vou mandar esse daqui pra ele Só pra não deixar no vácuo, hein Meu Deus do céu Eu acho que eu encontrei o amor da minha vida Com certeza ela quer casar comigo Olha a figurinha que ela me mandou, que fofa Ai, amo, 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 amo Acho que eu tô apaixonado Gente, Tati Zaki saiu na Playboy mesmo, né Olha isso aqui Cássio, você aceita namorar comigo E dividir todos os seus lanchinhos Ai, Vitória, eu aceito namorar com você Só não aceito dividir os lanches, tá? Os lanches jamais Ih, que barulho é esse? Porra, tô sonhando de novo, cara Quer saber, vou tentar dormir de novo Pra ver se eu volto da parte que eu parei Oi, tudo bem? Oi Oi Tá passando mal? Não, só tô com um pouquinho de frio mesmo Ah, tá com um pouco de frio? Não, toma aqui, ó, meu casaco Não, não precisa Não Eu faço questão, eu faço questão Tamo aqui, ó Ah, então não vou discutir Tamo aqui, ó Ai, tô ficando mal de frio aqui Valeu, hein Obrigada Mãe, você não sabe quem eu acabei de encontrar O amor na minha vida Ele tem um metro e oitenta Lindo E ainda por cima me dê o casaco dele Ai, tô apaixonada Corpinho de bombeiro Mãe, você vai ficar muito orgulhosa de mim O que que eu fiz? Acabei de doar um casaco pra uma mendiga aqui na rua Te amo Não, não quer dizer É, eu vou ter que ir ali buscar a minha irmã na escola, tá? Sua irmã na escola? Pera aí Mas ela não tem 34 anos? Já volta aí Caraca, cara Cadê o casaco que ainda não veio me buscar? Valeu, Nath Vem, irmã Gordinha sexy Fica, deixa um pouco de seu cabelo bagunçado Naturalidade, mô Vai Quando eu transo meu cabelo não bagunça não, tá? Alô, mãe Eu tô roubando não, galera Bonito, sensual E ainda por cima ele deu o casaco dele pra mim Um metro e trinta e cinco Porra, um metro e trinta e cinco, Vitória Sacanagem Eu tenho um metro e trinta e cinco Ai, meu Deus Desculpa Vai me chamar de mendigo?